Bom dia minha gente, bom dia você aqui do outro lado, são 10 horas e 58 minutos. Estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Bom dia você da zona norte, bom dia você da zona sul, bom dia você da zona leste, bom dia você da zona centro-oeste, bom dia você da zona centro-sul, bom dia você da região metropolitana, que eu já falei todas as regiões aqui da cidade, né? Região metropolitana, um grande bom dia para todo mundo de Rio Preto da Eva, todo mundo de Iranduba, todo mundo de Presidente Figueiredo, de Manacapuru, todo mundo que está aí acompanhando o programa da comunidade. Um ótimo dia para Parintins, bom dia Parintins, bom dia Tadeu de Souza, que deve estar assistindo o programa a essa altura do campeonato. Hoje tem destaque de Parintins para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Fica ligado, fica esperto, viu? Um ótimo dia para você, que a partir de agora vai ficar 1h40 com a gente aqui, ligado e trocando informação. 3307-3951-3307-3952, é o nosso telefone para contato para você fazer a sua denúncia. E tem também aquele telefone, 3307-3950. De onde é esse telefone? De onde é que é esse telefone? Do nosso agora premiado. Olha quem está aqui comigo, Francisco. Tudo bom, Francisco? Tudo bom. Já está tudo ligado aí, não está? Deixa eu ver aqui, tudo certinho. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Ganhou a Peixaria do Almirante, vale almoço para duas... Hum, está cheiroso, viu, minha gente, esse bolo? Cheiroso esse bolo. Vale almoço para duas pessoas. O Francisco, que é telespectador assíduo. O Francisco, que a família inteira assiste, inclusive, a família toda hoje aqui receber. Mostra ali, Carlinhos. Toda a família que está aqui recebendo. Todo mundo da tua família ali, né? Sim, sim. Vai apresentando ali, vamos ver ali, pera lá. Deixa eu aparecer. É a minha esposa, Kelly. Essa é a esposa. O que está saindo de costas nesse momento? Ah, é um amigo. Fugido, ó, passou ali. É um amigo. Como é o nome dele? Robert Wilson. Robert Wilson. Robert Wilson, meu filho, todo mundo já te viu. Eu, se fosse, tu voltava. Porque já todo mundo já te viu. A outra que saiu foi a das dores, minha cunhada. Das dores, mas não sente dor não, ela não, né? Não, não. Graças a Deus, ela sente alegria, né? Um grande abraço para todo mundo da família, todo mundo que está aqui aparecendo, que é a esposa e quem está escondido também lá atrás. Também. Um grande abraço para todo mundo, tá? Quer mandar beijo para quem está em casa? Um beijo para minha filha, Eduarda. Eduarda! Um grande beijo, Eduarda. Esté também, Esté que está em casa também. Um grande beijo, Esté. E um abraço para o meu filho Rangel, que está chegando da escola. Ah, o filho ganha abraço. As filhas ganham beijo, é isso, né? Mas eu posso mandar beijo para o Rangel, que não está assistindo o programa porque está na escola, né? Mas depois tu vai lá no Facebook e dá uma olhadinha no Facebook, porque o programa é transmitido ao vivo e vai estar todo o programa lá na íntegra. Mostra para todo mundo que todo mundo vai poder ver os beijos de hoje. Está aqui, Francisco, um vale-almoço. São dois almoços, tá bom? Fica ligado aí, leva toda a família, pode deixar que dois almoços são por nossa conta. De vocês a gente paga. Agora o Robert Lindo, como é o nome aí? O Robert Nilson. E a outra, como é o nome da outra? É a irmã Mary. A das dores? A das dores também, eles vão ter que pagar o deles. Ou então tu paga o deles com o vale e depois se virem lá. Mas a dor a gente garante, tá bom, Francisco? Tudo bem, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada também. Deixa eu falar aqui do nosso bolo da vovó Tereza de hoje. Tem alguém na tua casa? Não, tá todo mundo aqui. Sim, ficou a Esté e o Rangel. A Esté e o Rangel e a Eduarda, né? Olha, meninos, podem pegar o telefone, não tem problema nenhum não, tá? Hoje nós temos o bolo da vovó Tereza, que é um bolo de chocolate. Hum, mas tem esse de confete Kit Kat também, olha aí, ó. Tem esse de morango com doce de leite no recheio. Tem também esse aí que é o Fit, que é o de banana. E esse bolo que tá aqui, esse aqui é o bolo de arraial, que é de churros, tem um gosto de churros. Esse é o Mega Maluca, olha ele por dentro como é bem molhadinho, que é esse que tá aqui. Esse aqui é o meu predileto, que é o de limão, né? E hoje nós temos aqui o bolo Mega Maluca, pra você ligar 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O que? Bolo da vovó Tereza. Fica ligado aí, porque é a premiação de hoje, viu? Obrigada, Francisco. Um beijo pra todo mundo que acompanha. Qual é teu barro, Francisco? Zumbi, o diretor já tinha me dito, mas eu esqueci. Um grande beijo pra todo mundo do Zumbi. Um grande beijo pra todo mundo que tá acompanhando o programa da comunidade lá no Zumbi. 11 horas e 2 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Gente, foi um fim de semana muito difícil. Infelizmente, um fim de semana com muitas ocorrências policiais, muita denúncia de morte, infelizmente. E a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje, trazendo pra você que tá aí do outro lado, acompanhando o programa, quais são as últimas notícias que aconteceram na cidade e as notícias que a gente vai trazer pra você agora. E a gente já começa com a morte de um adolescente de 17 anos. Ele acabou sendo atingido por uma bala na nuca, depois de uma discussão com o vigilante. O vigilante é o principal suspeito desse homicídio desse adolescente. Supostamente, tava tendo uma confusão lá nesse posto, perto do Eduardinho. E o vigilante acabou dando um tiro na nuca do adolescente. O vigilante de 25 anos. Destaque, a gente vai tentar entender isso aí direitinho hoje, durante o programa. Vamos trazer também um adolescente corajoso. Ele foi tentar evitar uma briga do padrasto com a mãe dele e acabou morrendo, esfaqueado. O caso foi no Nova Floresta. Esse é o adolescente. Esse é o adolescente que acabou sendo morto. E esse é o namorado da mãe, que acabou chegando lá pra agredir a mãe. E porque o adolescente foi defendê-la, ele acabou sendo atingido por uma facada. Esse aí, sendo procurado, não foi encontrado. É o principal suspeito da morte do adolescente. Vamos trazer pra você aí essas informações durante o programa de hoje. Vamos trazer também. Seis pessoas são presas na Betânia depois de uma denúncia anônima. Armas e munições de grosso calibre foram encontrados no local. Olha aí. Olha aí você que tem do outro lado. Sabe qual é a suspeita? O menor foi apreendido, aquele de costa. Era uma festinha. Era uma confraternização de uma facção criminosa. E aí todo mundo denunciou. Tá aí. Foi todo mundo preso. Agora os pais do menor que estavam lá também fazendo a festa. Cadê, né? Cadê esses pais? Cadê os responsáveis desse menor? É destaque que a gente vai trazer hoje no programa da comunidade. E vamos trazer também... Sábado teve muita chuva. E a chuva já causou estrago. Foram três horas só de chuva. Mas foi uma chuva muito forte que caiu na cidade. E foram mais de 20 registros da Defesa Civil em poucas horas de chuva. Olha aí, ó. Olha só pra você ter uma ideia. Olha só o alagamento que teve na cidade. Vários pontos da cidade. Vários pontos da cidade foram alagados por causa da chuva que caiu no sábado. Três horas só de chuva, gente. Três horas. Várias ocorrências. Esse é destaque aqui no programa da comunidade, que tem denúncia também da comunidade. Tem o nosso quadro, Saúde, Nota 10 e tantas outras informações que nós vamos fazer hoje pra você. São 11 horas e 5 minutos. O agora dessa segunda-feira já começou. E a gente já começa a edição do programa da comunidade trazendo a notícia pra você que tá aí do outro lado. De quatro pessoas. Quatro pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas em diferentes pontos da cidade. Foram apreendidos cerca de 35 quilos de drogas. 35 quilos de entorpecente. É destaque de polícia. Solta essa sirene, Ricardinho, arregaça nessa sirene. Porque pensa num fim de semana problemático. É destaque. A gente coloca agora na tela. Erlei Colares foi preso na casa dele, no Japiim. Com ele foram apreendidos 20 quilos de drogas e um veículo utilizado para a distribuição dos entorpecentes. Ele estava tirando o carro da garagem. As equipes abordaram. E nessa abordagem ele confessou que dentro da casa estava o entorpecente guardado. Adentramos na residência. Lá tinham quatro malas. Uma mala com o entorpecente que foi apreendido. E as outras três malas estavam vazias. O que leva a crer que ele já tinha distribuído aquela parte da droga. Depois disso, a polícia recebeu informações que um homem receberia uma quantidade de drogas em um bar da Zona Norte. Quando chegaram ao local, prenderam Hermerson Aparício, Cirlei Castro e a mulher dele, Erilene da Silva. Com o trio, 15 quilos de drogas e uma motocicleta foram apreendidos. Nós fizemos um acompanhamento dele na Cidade Nova e conseguimos localizar no momento que eles estavam tirando o entorpecente. Foi preso uma mulher e dois homens que estavam movimentando esse entorpecente para entregar para abastecimento das bocas na zona da cidade de Manaus. Dos quatro, somente Erilene não tinha passagem pela polícia. O grupo foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Agora tem, viu Erilene? Agora tem. Agora tem passagem na polícia. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? A vida já é complicada e já é difícil. Você com um currículo que só tem estudo, você com um currículo que só tem lá trabalho e educação, já é difícil você conseguir emprego. Imagina só, está lá no teu currículo, antecedente criminal, traficante, processo criminal por tráfico de drogas. Está imaginando? Aí já está difícil a vida para quem está trabalhando honestamente, estudou, terminou a faculdade, às vezes fica até desempregado, mesmo com faculdade, com pós-graduação. Aí vem a outra que não tinha nada, não tinha nada no currículo dela, a não ser o estudo que porventura ela viesse a ter. E agora ela tem como antecedente criminal tráfico de drogas. Acho que não vai ser bom para a vida dela não, né? Já era difícil antes, imagina agora, está presa, está presa e vai responder processo criminal por tráfico de drogas. E a gente espera que todos eles reflitam lá na cadeia pública, que não está para peixe, não tem facilidade na cadeia pública. A gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade que mais de 20 pessoas foram presas no fim de semana por causa de tentar, tentando entrar com dinheiro e drogas na cadeia pública. Não está moleza, não. Até o presidente da república está enviando, está autorizando o exército a fazer revista na cadeia pública. E não adianta ficar de mimimi, não. Não adianta ficar chorinho, não, não sei o que, vamos se rebelar, vai todo mundo levantar na hora que está fazendo a revista. Não adianta fazer isso, não. O que tem que ter o controle da cadeia pública é o poder público, é o governo. Que o governo entenda, governo federal, estadual e municipal. Estou falando como um todo, estou falando o Estado como um todo. É o Estado que tem que mandar no poder público e não pequenas facções criminosas dentro da cadeia pública. Está aqui, vai todo mundo preso, todo mundo já tem antecedente criminal, menos a cabeluda aqui. A cabeluda agora foi presa e agora vai responder também processo criminal. 11, 9. Seis homens foram presos em um adolescente em 17 anos apreendido por policiais militares da Força Tática depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o grupo pertencente a uma das facções criminosas aqui da capital estava em uma comemoração. Está para ti? Eles estavam comemorando, né? Estava tudo acontecendo lá na rua Olaria, na Betânia, e com eles foram encontrados. Olha só, para o que você está fazendo e preste atenção. Coletes, coletes à prova de balas, rádios, comunicadores, armas e munições de grosso calibre. Além, claro, de drogas. E tem ainda um carregador de submetralhadora. Para a festinha deles, para poder fazer a comemoraçãozinha deles, 2 kg de drogas do tipo skunk, cocaína e balanças de precisão. Está aí, acabou a festa, a polícia chegou lá, Força Tática. Deu um revista em todo mundo. Para, 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 desliga a música porque a festinha acabou. Vai todo mundo agora comemorar no primeiro distrito integrado de polícia, que foi para onde eles foram levados. O menor foi apresentado lá, mas foi encaminhado para a delegacia de atos infracionais. Olha só isso. Olha que armamento pesado. Olha só que armamento pesado no poder de facções, de organizações criminosas. A gente estava conversando isso aqui na semana passada, que esse armamento todo, ele é de uso exclusivo da polícia, eu estou falando de metralhadora, inclusive, que você está vendo aí, por causa do poder de destruição que esse armamento tem. Então, quem tem a capacidade de medir quando que esse armamento tem ou não que ser usado, é a Força Armada, é o Exército, a Aeronáutica, a Marinha. Então, a gente está trazendo aqui para você tentar entender um pouco o perigo dessas facções criminosas e como que eles têm acesso a esse armamento pesado, né? Infelizmente. É por isso que se diz, às vezes eles ganham uma luta. Às vezes eles ganham. Porque a polícia vai lá com arma e tem arma controlada, ninguém vai entregar uma metralhadora para um soldado, para um cabo, depende da força que ele está trabalhando, depende do qual é o grupamento que ele está trabalhando. Aí chega lá e está lá o traficante com uma submetralhadora para acabar com todo mundo e acabar com os mocinhos, que são os nossos policiais. Olha aí. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, não para os policiais, porque para eles eles foram presos ainda bem, agora vão pensar na vida deles e refletir o caminho que eles estão tomando na vida deles. Se der certo, eles saem dessa vida. Se não, vão continuar presos até morrer. Porque o que a gente já teve de execução desde o dia 1º de janeiro, de membros de organizações criminosas, não estaram de bi. Teve execução no dia 1º de janeiro e outras execuções depois de fugas que aconteceram e foram tendo executores ali para matar os presos que estavam foragidos, que estavam fugidos. Então ser preso hoje, ser criminoso hoje não é um bom negócio, viu minha gente? Não é um bom negócio. Saia dessa vida. Vá vender refrigerante no sinal, vender água, vender banana frita, pastelzinho, quente, né? Tenta vender um pastelzinho quente no sinal, que eu tenho certeza absoluta que muita gente vai comprar. Porque ser bandido nunca foi um bom negócio. A expectativa de vida de bandido é de 28 anos, 28, 30 anos no máximo. É quanto chega. Tu já viu aí bandido velho? Já viu criminoso sendo preso aí com 80 anos, com 60 anos, com 70 anos? Raras as exceções. E quando essas pessoas começam a trabalhar com 70, quando são presos com 70 anos, começaram o dia desse. Ah, cansado da vida, sei lá, por influência do neto, do filho, sei lá o quê. É que a gente vê uma vez ou outra um vovô do tráfico, uma vovó do tráfico, um caboclo já com 60 anos, já em vez de se aposentar tentando entrar com o material proibido lá no Copage, como a gente trouxe aqui um agente penitenciário de 50 e tantos anos, né? Agora, quem é novo, morre novo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Esse mundo é bom de se viver. É bom. É só a gente aprender a corrigir nossas más tendências, nossos erros pessoais, que é bom de viver. 11 e 13, 3307-5951, 3307-3952 é o telefone pra contato. 991-5379-59 é o nosso WhatsApp. Fica ligado com a gente que a gente tem dica agora pra você que tá aí do outro lado. Vem cá, vem. Olha, 2017 é o ano que você vai ficar com um corpo perfeito, porque não tem milagre pra ter um corpo perfeito, gente. Mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que vai fazer milagres. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com Lipo Max e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu tô muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipo Max. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação na gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Olha só que praticidade, só jogar na bolsa. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. A gente vai trazer pra você ainda, nessa edição do programa da Comunidade, 11 horas e 14 minutinhos, você que tá aí do outro lado, presta atenção só nessa notícia. Imagina um adolescente de 17 anos que foi comemorar o aniversário nas proximidades de um posto de combustível. Foi no dia do aniversário que ele acabou sendo morto por um vigilante de uma empresa terceirizada da Infraero. Um tiro na nuca, uma execução. E a gente vai trazer esse destaque daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. Vai tirando o pé. Vai tirando o pé. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto